O Espadrão de Demonstração Aérea O Espadrão de Demonstração 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 Eu vi O Espadrão de Demonstração 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 E o Número 7 vindo agora Major Natalício Tchau. Tchau. A formação, vamos ver se vai voltar a conexão aqui para vocês, hein? Tchau. Só, agora não dá mais tempo, só se eu tiver como ir para o outro lado lá, mas não dá mais, né? Agora já era. Infelizmente, aqui o sistema de bateria não... A espalha da fumaça inicia agora. A sua demonstração. Vamos lá, estamos em Pinhais. Nem o nosso 4G caindo. Oi? Nem o 4G nosso caindo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos acompanhar então aqui Esquadrilha da Fumaça para vocês. Eu não sei se está aparecendo. Só fica um pouquinho. Olha lá. Vindo. As sete aeronaves da Esquadrilha da Fumaça para vocês. Já com fumaça ligada. Eles irão realizar o sensacional break. É o break. Preparem para o break. Break. Atenção para o break. Break. Já. Está bem aqui a nossa frente. O break da... Agora é uma manobra conhecida como Retourneman. O meia pela esquerda e o cinco pela direita. Vamos retornar na Arena Paranel e já o nosso primeiro cruzamento do dia. Deixa eu ver se a antena Starlink voltou. Vamos para o cruzamento. Cruzamento já. Iniciou a subida para realizar Hummerhead. Velocidade zero. Simultâneo. E agora vem a velocidade para o segundo cruzamento. Cruzamento já. Leva o venho. Major Natalício. É a chamada grossura. É, infelizmente... Número sete recupera da grossura e aponta para o número cinco. E agora o cinco pela nossa direita e o seis pela nossa esquerda. Após finalizar em meio a oito cubanos, aproximam-se para perpetuar um cruzamento motorolento. Cruzamento já. Vamos lá. A nossa frente agora, as quatro aeronaves vão realizar a separação. Número três e número quatro pela nossa esquerda. Número um e número dois pela nossa direita. As aeronaves irão retornar agora por meio de um meio-oito cubano com troca de alas que executaram um sensacional cruzamento duplo. O que é isso? Olha o cruzamento duplo Agora a nossa frente Número 567 Quem já viu pode apontar Vamos realizar o sensacional split Prepare para o split Split Já Split Já Número 567 Realizam a bolota Que são curvas de máximo desempenho com cruzamento Um afastado do público E agora vão cruzar bem próximo ao público Cruzamento já Aproxima-se agora pela nossa frente O número 7 Que vai iniciar uma subida Para executar um esporte O major Natalício É o número 7 Olha que beleza Esse 7 é muito louco É o major Natalício É o isolado É o 7 muito louco Agora por trás do público O quadrilho As 4 aeronaves Número 1, 2, 3 e 4 Mergulham para realizar um looping E formatura linha de frente show Essa manobra tem um alto grau de dificuldade E a sua execução para os ralas Em que é muito treinamento Olha a proximidade das aeronaves Agora as aeronaves mudam para a formatura diamante Na nossa frente Executam uma cor pela esquerda E vamos mudar daqui a pouquinho Para a formatura flecha E fazer aquela passagem Com o motor aqui A do A29 Durante a curva mudam novamente a formatura E passam para a formatura seta E tem nossa direção É seta e não flecha Vamos escutar o rompo dos motores A29 Super Tucano Da Força Air Brasileira Vai passar bem na nossa vertical E vai passar bem na nossa vertical E vai passar bem na nossa vertical E vai passar bem na nossa vertical Pela direita 5 e meia Atroximo Com a formatura esquerdo Meia em voo invertido No super em voo normal O número 7 Que os acompanha Liga sua fumaça E inicia a sequência De pulmão Regola do rastro de fumaça Do 5 e meia Manobra conhecida como DNA É o DNA Agora aqui Repare o desenho Que o rastro de fumaça Forma semelhante ao DNA Eu disse Persuou a aeronave Observe agora Número 7 Que retorna pela nossa esquerda Realizando o turno barril Com o rápido no topo É o major natalício Pra vocês Neste momento Vai fazer lá O rápido no topo É isso aí Sete abudados Quem ainda não segue A espada do fumaça Nas redes sociais Não se esqueça de fazer isso São os presidentes Nas principais lídias E lá vem Já indica ali As quatro aeronaves A nossa direita A espada direita aproxima Com dois e três Em voo invertido Um e quatro Em voo normal Durante o tiro Nessa manobra Chamada Turma com alas invertidos As quatro aeronaves Alternam entre Voo invertido E voo normal Observem a simetria Entre as aeronaves Essa manobra É bastante técnica E exige Intensos treinamentos Do parte dos pilotos Agora por trás Do público Surgem os 5 e meia Que realizam Um wing over Que beleza Bem aqui na nossa Vertical A manobra dos dois Olha que beleza Desfocando um pouquinho Mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Em nossa direção A fim de realizarem O turno simultâneo Reverso Nessa manobra Doze aeronaves Giram para lados opostos E ao fim do giro Cruzam e se separam Cinco para a esquerda E os seis para a direita O que está no fim do giro E o que está no fim do giro O que está no fim do giro quente hoje aqui, vai retomando o Major Natalício. Recupere da grossura, inicia uma subida para executar a chuboide, manobre quero a nave, e gira, derrapalha no ar. Olha que beleza. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o motivo de a gente ter perdido a conexão, tá? Primeiro, a bateria aqui não deu conta, ou seja, a bateria aqui da Starlink, a Rio, que legal. Recupera da 10-0. A ponta para a esquadrilha que aproxima-se em formatura Delta Meia Iniciou nesse momento uma subida em frente ao público Para executar um looping com um desfolhado descendente Olha que beleza de imagem Seis aeronaves Para o desfolhado com fumaça Já Que bacana Fio 7 chega dando um susto de todo mundo Entra na arena para realizar o snap Tudo lento seguido de um turno rápido É o Major Natalício Agora seis aeronaves que desfolharam alguns instantes Apontam para o mesmo ponto no centro da arena para efetuarem o cruzamento com seis aeronaves Olha lá, vamos pegar aqui esse cara Durante o cruzamento A bacana hein, cadê o Major Natalício Vamos ver se a gente consegue achar Olha quantas 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 E muita gente hoje aqui É o Major Natalício É o Major Natalício Aqui O isolado O isolado Número 7 Realiza agora Um Cubano Um Cubano com o Rápido no topo É o Major Natalício Com o Foco Olha lá, trazendo Vai fazer ali Vai fazer ali Vai fazer ali Vai fazer ali Olha aqui Olha aqui O sincronismo Para retornar para a próxima manobra Realiza uma perna de oito Um Cubano pela direita Para retornar em arena E agora E agora se preparam para realizar aquela manobra Que é a favorita da criançada A manobra conhecida como Panqueca Realizarão um turno Com o número 5 Em voo invertido Olha a proximidade Observe agora a nossa frente Se aproximam as patas aeronaves do quadrilho Na formatura diamante Número 7 em alta velocidade Aponta para a esquadrilha Que se prepara Para a fantástica bomba Bomba Já Bacana hein E a nossa frente número 7 Realiza mais um show de madalo Realiza mais um show de madalo Realiza a subida, para mais um Estol de Badalo, número 7 Olha que beleza, hein? O Estol de Badalo remete ao Badalo de um sino, observe como a aeronave cai, com o nariz para baixo, após realizar a manobra Recupere o mergulho, ganhando velocidade para realizar o 1.8 cubano O pessoal falou que era a apresentação de número 100 Do Major Natalício, o número 7 da fumaça E agora começamos a sequência de manobras Sobe para um looping com o turno rápido no topo Reparem no giro que o número 7 é ainda no topo da manobra Retoma E volta Major Natalício Número 7, a porta para a esquadrilha com seis aeronaves Que ganha velocidade para realizar o turno no barril Sem aeronaves Tem uma geometria entre todas as aeronaves Separadas por não mais do que dois metros E aí E aí E aí Agora a esquadrilha executa o meio looping com o retorno no dorso. Essa é uma manobra criada e desenvolvida pela esquadrilha da fumaça, que ainda possui o registro no livro dos recordes do Guinness Book, por ter executado com os aviões C-27 Tucano em 2006 na academia da Força Aérea. Trata-se de uma manobra que exige bastante treinamento, depois do voo de cabeça para baixo e os comandos ficam invertidos. Olha lá, seis aeronaves de cabeça para baixo, nesse momento. Observe as seis aeronaves de voo invertido. Olha o pessoal dando tchau aqui. E aí está o número 7, surge para realizar o Lansevac. É Lansevac. Observe como a aeronave capota no ar. E lá vai o Major Natalício. Vai ganhando velocidade, Major Natalício. Será que teremos o coração hoje? É, Lidão, tudo ao vento. Apontando para a esquadrilha com seis aeronaves na formatura. Espelhão, também criada pela esquadrilha da fumaça. Um, dois e três, em voo invertido. Quatro, cinco e meia, formando um espelho. Olha que beleza. É o espelhão da esquadrilha da fumaça. Manobra criada, desenvolvida pela esquadrilha da fumaça. E lá vem o sete, o Major Natalício. O número sete, coloca a sua aeronave, voo invertido. E realiza 360 graus de curva nivelada, de cabeça para baixo. A manobra conhecida como voo alto invertida. Neste momento, o Major Natalício sente que seu corpo está sendo ejetado, ou seja, arremessado para fora da aeronave. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui no zoom máximo. Ixi, tem cabeças na frente. É, meus amigos, eu falo para vocês que cada evento é um evento diferente. E hoje, tivemos a questão da conexão aqui, que não aguentou. É, então não adianta. E ainda mais uma subida para a velocidade zero. Ontem, fizemos a transmissão utilizando a energia do local. Hoje, já não tivemos esse apoio aqui. E cada evento é um evento diferente. Eu sempre falo isso para vocês. Então, você que estiver assistindo, é a primeira apresentação da cidade de Pinhais. E agora, a esquadrilha com seis aeronaves. Realiza uma obra especialmente dedicada ao público. Olha lá. Vai fazer lá, então, o coração. O Major Natalício ali apontando para seis aeronaves. Parabéns a todos. Parabéns, Pinhais. Um forte abraço. Vamos lá. Vai sair o coração da esquadrilha da fumaça hoje, aqui na cidade de Pinhais. Três e três aeronaves. Iniciou a puxada. Fumaça já já ligada. Os integrantes da esquadrilha da fumaça compartilham das mesmas emoções que cercam o dia a dia de todos. Três para um lado, três para o outro fumaça. O coração pulsa mais rápido. Com a adrenalina do voo acrobático. E também nos sentimos novos com a amizade e o amor. Nós, brasileiros, com essa plateia maravilhosa, dedicamos essa manobra a todos aqueles que amam a vida e a arte de voar. Então, muito obrigado. Saiu o coração aí para Pinhais. Muito bem executado pela esquadrilha da fumaça. Olha lá, lá vem ele. O número sete aproxima-se e realiza um parafuso. Olha lá, vem o Major Natalício mais uma vez. Vamos ver quantos giros vai dar. Vamos ver quantas voltas o número sete vai fazer. Uma volta. Duas voltas. Três voltas. Tá bom o número sete. E recupera do parafuso. É o parafuso do Major Natalício, o número sete. O isolado da fumaça. E leva aqui. Olha o público. Recupera e realiza mais um. Rancevac para a delírio do público. Quem gostou pode aplaudir o número sete. Olha que legal essa manobra. Parece que ele dá ali umas piruetas. Sobe o eixo. Que beleza. Que beleza. Número sete, balançando asas, agradecendo o intenso carinho e entusiasmo dos presentes. Olha que imagem. Ele fez ali a marcação. E aponta para a esquadrilha. E vem lá com seis aeronaves. Vai mudar para a formatura Cobrinha. Daqui a pouquinho. A esquadrilha da fumaça realiza, como última manobra, o looping com transição para Cobrinha Show. Observem o elemento da aeronave. Agora o momento da dispersão. Não teve. Não teve dispersão, porque eles não vão pousar aqui. Certo, então. Agora eles vão se reunir ali para fazer as passagens nos eixos. Infelizmente tivemos um sério problema aqui de energia. O problema hoje foi de energia. Major Natalício vai se aproximando. Olha que imagem fantástica para vocês. Sete aeronaves juntas. E agora a esquadrilha da fumaça se despede, fazendo uma passagem, reelecendo a todos os presentes. Olha que imagem. Quando pôr e postar a sua foto, lembrem de marcar o ETA oficial, a esquadrilha da fumaça. E a hashtag fumaça já. Sete aeronaves. Sete aeronaves. Acredito que farão mais uma passagem. Diferente do que normalmente a gente está acostumado a ver aqui na dispersão. Vamos ver se eles vão... Retornaram ou se eles já vão voltando lá para o Bacaxeri? Pelo jeito, já vão retornando então para o Bacaxeri. Farão algumas passagens talvez em Curitiba. ... a soberania do nosso espaço aéreo. A todos os presentes foi dada ainda a oportunidade de conhecer a excelência de um produto desenvolvido pela indústria aeronáutica nacional. A nossa aeronave A-29 Super-Epicano. Então vamos retornando mesmo. ... para o Bacaxeri. ... os padrões de demonstração aéreo da força aeronáutica. Vamos acompanhando aqui. ... a esquadrilha da fumaça. Ver se eles vão passar para cá. ... e obrigado pela atenção. Fumaça, já! Não foram embora lá. Vamos curvando. É isso. Infelizmente tivemos um problema. Olha a quantidade de pessoas. Esse é o causador do problema. Ou seja, quando há a multidão, eu não sei por qual motivo aqui a minha bateria não aguentou. a Starlink, tá? Eu não sei por que. Eu não aguentou a Starlink. Eu vou até ligar de novo aqui para ver o que pode ter acontecido. Tá? Vamos ver só se teve algum problema. É de energia. A mais. A multidão agora aqui nesse momento. E a gente vai finalizando aqui, para não ficar muito longo esse vídeo. E já vou tentar subir para vocês. Beleza? Obrigado mais uma vez. Vamos retornar para São Paulo. E amanhã nos vemos na nossa câmera, na nossa sacada em Congonhas. Obrigado a todos vocês que nos apoiaram para estar aqui. Hoje, fazendo essa aqui. Não foi uma transmissão, em si uma gravação. Porque tivemos problemas de energia. Beleza? Obrigado a todos e nos vemos numa próxima Fumaça Já! Fumaça Já!